1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 como é que está tudo em cima pessoal, antes de começar o vídeo quero pedir a vocês que nos dê aquela colaboração colaboração deixe o seu positivo, deixe o seu like se inscreva no canal nos ajude pessoal a ficar incentivado tá ok não se esqueça é de graça, deixe o seu like, seu positivo tá ok, bora pro vídeo e nós viemos aqui na rocinha de milho que nós temos aqui ó no rancho silva e o milho aqui ainda não dá para fazer para amanhã mas semana que vem tá tá em cima e olha o tamanho das bonecas aí ó esse milhozinho milho crioulo para quem não sabe esse é o melhor milho que tem um crioulo aí para vocês eu cheio de boneca o nosso milho olha que espiga pessoal dá uma olhada aí pessoal que espiga bacana essa olha aí que espiguinha chique tudo cheio de bonequinha viu e olha aí vamos dar uma olhada ali pézinho de guerra lá que nós plantamos também tem muito aqui até lá na frente lá tem um pézinho de garoba olha aí pra vocês verem pessoal tanto de espiga de milho aqui ó tudo bonecadinho bonito o tamanho dessas espiga o maravilha hein é isso aí cadê o pessoal do goiás bora fazer pamonha bora fazer pamonha coisa boa viu olha aí também os pezinhos de garoba que nós plantamos aqui é tudo garoba com essas aí ó até lá na frente vamos ver como é que tá bonito cheio de boneca tem uns pés de abóbora aqui também ó abóbora aqui vai dar caminhãozada de abóbora viu e aí vocês verem o pezinho de coca aí também tem vários pé de coca aqui o que eu quero mostrar olha aqui ó florzinha das abóboras olha aqui ó aqui já começou a sair abóbora semana que vem daqui ou daqui uns 15 dias já temos abóbora aí abóbora que é muita mesmo tem muito pé de abóbora vai dar muita abóbora e aí pessoal olha só espécie de abóbora tanto de flor que tem ó tudo florzinha de abóbora ó bacana demais florzinha de flor florzinha tchau fui pessoal